A Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante é indicado para pessoas de 4 a 60 anos. Há 10 anos, Lilian teve dengue, uma experiência que ela nunca esqueceu. Foi horrível, foi a sensação desde o início de uma moleza, uma dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos. Para evitar uma nova infecção, Lilian toma alguns cuidados. Eu tomo cuidado de não deixar prato nos vasos, eles estão todos furados. É muito importante não deixar a água acumular. Com a aprovação da Anvisa, o controle da dengue tem agora mais um aliado. É a vacina Qdenga. O imunizante é composto por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença. E ao contrário da vacina que já existe no mercado, a Qdenga é indicada para pessoas que nunca tiveram a doença. A nova vacina foi testada como preventivo total. Independente da pessoa ter ou não dengue. O produto pode ser aplicado em pessoas com idade entre 4 e 60 anos. A eficácia geral do imunizante é de 80,2%. Quando estiver disponível nas farmácias, vai ser preciso receita médica. E a aplicação será em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. O Ministério da Saúde informou em nota que a inclusão da vacina para controle da dengue no SUS é prioridade. E que vai pedir a avaliação da Qdenga pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. A Conitec é a responsável por avaliar qualquer produto candidato a ser incorporado ao SUS. Nesse processo, são levados em conta aspectos como eficácia, segurança e impacto econômico da medida. Lília não tem dúvida. Quando a vacina estiver disponível, ela vai tomar. Se ela for realmente comprovada que evita, eu tomo sim. Então, vamos lá.